Fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui para o canal vídeo demonstrativo e de manutenção desse videocassete aqui o Philco o pvc hf 15 é um vídeo estéreo hi-fi que eu peguei ele ontem eu vou estar fazendo a manutenção limpeza dele e se tiver tudo ok ele vai estar à venda eu consegui um controle remoto para ele que você já deve ter visto aqui no canal que eu tenho bastante controle eu guardo né quando aparece e esse controle funciona com este aparelho aqui ó tá ele está funcionando então eu vou tá vendendo o videocassete com esse controle aqui aqui as funções do videocassete ele é um controle que serve para televisão e para videocassete tá ok ele tá bem sujinho mas depois vocês vão ver como é que vai ficar vai ficar 10 tá bom se tiver tudo ok funcionando ele vai estar vendendo sendo vendido por 250 reais e eu já fiz manutenção no vídeo desse aqui o pvc hf 10 a mecânica é a mesma tá esse é um vídeo de seis cabeças ele é um ótimo aparelho e eu eu gosto de mexer nesse aparelho aprendi a gostar de mexer com ele ele não é tão difícil de fazer manutenção e se tiver tudo ok aqui a princípio tá ligando só não sei se está aceitando fita então eu tô fazendo um teste com vocês aqui agora e vamos ver se tá tudo ok né eu tô com uma fita ep e uma fita sp aqui vamos ver se ele tá aceitando fita feitou fita vamos ver se ele vai rolar fita aqui agora bom a princípio está funcionando vai ser uma fita vai ser uma manutenção mais de limpeza do aparelho e aí eu chamo o trekking aqui o trekking ele é esquerdo controle e e aí é aqui ó e tirar essa linha aqui acho que tem que mexer aqui no trek Ele tá precisando fazer as manutenções Porque ele tá Eu tô apertando o botão Aqui ó É sujeira na cabeça Mas então o vídeo tá funcionando Esse é um bom sinal Pra mim Já tá ajustando a imagem É sujeira Tá galera A imagem do aparelho é boa Então eu vou fazer uma manutenção De limpeza Básica Pra manter mais tempo Deixa eu usar o controle aqui Você foi que usou o controle Pra você ver que as coisas estão funcionando Vamos ver aqui Agora vamos lá Vamos cantar isso Peraí Pouquinho a chora Ó galera Voltando aqui Coloquei a fita IP também Ele tá com a cabeça suja Então é preciso fazer uma manutenção Tá O importante é que ele está funcionando Tem que trocar a correia dele Fazer uma limpeza no rolo-pressor Pra ele parar de fazer essas coisas Que ele tá fazendo Tá bom Então pra não demorar muito Vamos fazer aí A limpeza E a manutenção desse vídeo Eu tava falando aqui Sobre o controle Não sei se gravou Eu não achei botão EJET Aqui no botão Esse controle Mas as funções de vídeo cassete Tem aqui Tá Ele tem um botãozinho de light Aqui ó Só que não Você veria como uma lanterna Mas não tá funcionando Tá Beleza Então o controle tá ok Vídeo cassete tá ok Precisa fazer uma limpeza E manutenção Então eu vou levar ele lá pra Pra minha mesa Pra gente desmontar Mostrar pra vocês Como é que ele desmonta Como é que troca a correia E depois eu vou tá aqui Finalizando o vídeo Com o teste dele final E já vai estar à venda Tá Se você quiser este vídeo aí É o PVC HF15 É um vídeo estéreo Seis cabeças Beleza Vai com controle remoto Controle esse Esse aqui é da televisão Então é isso aí galera Vou levar ele pra lá E Vou tá desenrolando o vídeo aqui Pra vocês Ó galera Voltando aqui Vou mostrar pra vocês O estado que ele está Ele tá bem poeirado Bem sujo Mas prometo a você Que vai comprar Que vai pegar um vídeo Totalmente limpo E higienizado Tá E funcionando Com garantia de três meses Lembrando a você Que eu não sou técnico Eu faço uma manutenção Básica Preventiva Para venda E tento passar pra vocês E registro no canal E registro no canal E não vai estar na venda E não vai estar na venda O trabalho que eu faço E ainda ser prejudicado Tá bom Então vamos ao que interessa Eu vou limpar aqui Primeira coisa Eu vou tirar esse pó E dar uma boa limpada Depois eu vou fazer Desmontar ele aqui Vou dar uma boa higienizada Aqui por fora primeiro Tirar esse pó todo Ele não tem nenhuma marca Viu galera É só sujeira mesmo Ele não tá arriscado Nem nada Vou dar uma boa limpadinha Nele aqui Eu Gosto de mexer com esse vídeo Aqui Aprendi a gostar De mexer com ele Muito Legal mexer com esse aparelho Eu Acho que eu fiz um vídeo Pro Fernando Uma vez que tava com dificuldade Ele tinha um desse aqui Ele não tava conseguindo Desmontar ele Pra trocar a correia Olha Já ficou novinho Novinho assim Já deu outra aparência Passando um pano Úmido Aqui tirando pó Infelizmente A gente pega os vídeos assim Nesse estado São jogadas lá E a gente pega Não sabe nem se tá funcionando Mas quando ele vem Na minha mão aqui Ele vai voltar A ficar bem E a pessoa que comprar Com certeza vai cuidar Né Então Eu vou desmontar aqui Tirar a tampa E já volto já já Estão aqui Só pra mostrar uma coisa Um detalhe pra vocês Esse vídeo Nunca foi feito A manutenção dele Porque ele tem um Um laque de fábrica aqui Essa tampinha aqui Que você vai ter que tirar Pra poder abrir o vídeo Então ele nunca foi aberto Tá Ele continua Do jeito que ele veio da fábrica Eu vou tirar aqui E eu já Dei uma boa limpada E até Outra aparência já Tá Tá bem limpinha já Por fora né Mas falta fazer a limpeza Por dentro Ó galera Voltando aqui Ficou o vídeo Ficou o vídeo aberto A cabeça dele vai estar boa Tá precisando Uma lubrificação Uma limpeza na placa Tá bem sujinha Bem empoeirada Uma limpeza no repressor E ele vai ficar 10 Esse vídeo aqui A mecânica sai todinha Viu gente Tá Eu vou estar demonstrando Pra vocês aqui Como é que faz Pra desmontagem Mais uma vez Aqui Quem já viu no canal Tem essa Essa barra aqui Que é a proteção Nós temos que tirar A frente Essa daqui Já tem que ter um pouco Mais de cuidado Porque ele tem O PVE-CHF10 Ele não tem Essa placa aqui Tá Aí Parece que Se não me engano O flete vem aqui O flete da Da frente Vem nessa placa aqui Tá Porque esse vídeo aqui É um vídeo estéreo Então Ele tem mais Essa placa aqui É só isso que muda De um pro outro Tá Beleza Eu vou tirar a frente aqui Vocês já sabem Como é que é Tirar as travas De baixo As travas de cima Tomar cuidado Com o flete Pra não estragar Tá E é isso Ó galera Voltando aqui Eu tô aqui Tirei o flete Que vai aqui E aqui Vai uma tomadinha Que é Esse cabinho aqui Você tira com cuidado Aproveita Eu tiro o pó Vou fazer uma limpezinha Tá Ele tá bem sujo E eu vou tirar Essa mecânica Aqui agora Tem que tomar cuidado Com esse flete aqui Na hora de puxar a mecânica Essa peça sai todinha Tá Você não vai precisar Fazer mais nada Embaixo Tem mais trava Que depois eu vou mostrar Como é que faz Pra colocar Porque ela é bem difícil De você colocar No estado original Você vai quebrar a cabeça Como eu já havia falado No outro vídeo Então eu prefiro Amassar ali Onde vai a trava Pra poder Colocar a mecânica Porque ela encaixa No lugar errado E Aqui ó No aparelho Ele tem aqueles contatos ali Se você não encaixar direitinho O vídeo não funciona Tá Então você tem que fazer isso aí Se você tá disposto A desmontar teu aparelho Pra fazer essa manutenção Essa limpeza Você tem que fazer isso Tá Pra você não ter É Grandes problemas E Ficar aí Empacado Nessa parte do Do vídeo Tá bom É Onde tiver buraco Aqui na mecânica Aqui tem parafuso Tá Que você vai ter que eliminar Aqui ó Deixa eu ver se dá Também tem um parafuso aqui Mais outro ali ó Certo E aqui atrás Também tem parafuso Tem um aqui atrás Acho que são só três Parafusos Que liberam essa mecânica Ele não Não tem muito parafuso não Beleza Então eu vou tá soltando aqui ó Toma cuidado Que tem Esse cabo flat Ligando Essa placa com essa Você vai tirar já aqui Tá Somente este Você puxa Tá E o resto agora Sai toda a mente Sem risco de você Danificar mais nada Tá bom Eu vou tirar aqui a mecânica E já volto Já voltei aqui Já tirei os parafusos E agora eu vou sacar a mecânica do lugar Lembrando a você Que tá me assistindo Se inscreve no canal Ative as notificações do sininho E segue nas redes sociais também Que tá aí na descrição do vídeo Ontem eu fiz um vídeo de De venda de fitas VHS Tem quatro lotes Tá De 80 fitas cada lote Para ser vendido no mercado São 320 Eu juntei mais Mais 6 fitas Para inteirar 320 Para dar certinho Vai ser 80 fitas por caixa Que não pode passar de 30 quilos Para venda São fitas que só tem culinária mesmo Ana Maria, Kátia E programas de culinária e artesanato Tá De 1994 as gravações E tem poucos Tem filmes Mas é muito pouco De quatro a cinco filmes Que eu consegui vir por cima Beleza E aproveitando aí Falando sobre videocassete Você se inscreve também No canal do Edson Lá Eletrônica sem fim Com Y Vou deixar o link na descrição Aí pra vocês Ele faz manutenção Do zero Ele pega essa mecânica Que destrincha todinha Peça por peça Tá E faz o A manutenção do aparelho Tá bom Eu vou estar tirando a mecânica Aqui pra vocês Ó Ele já está solto Ó galera Voltando aqui com o vídeo Fiz uma limpeza Passei um arzinho aqui Que eu tenho um compressor Passei um ar aqui na placa Lembrando você Que vê o canal De outra pessoa Que faz Manipresa profunda Desmontar tudo Eu não faço isso Aqui É que nem fosse Eu com você Na sua casa Você não tem experiência De nada Eu que tenho um pouquinho Mais de experiência Que você Estou te mostrando O que você pode fazer Aqui é a chave De comando Desse vídeo Tá Eu pensei em desmontar Ela pra poder Dar uma limpada Mas eu tenho medo De tirar ela fora Do ponto Né Eu vou ver Se o Vou testar Vou ver Se o vídeo Estar fazendo as funções Dele certinho Eu não vou mexer não Vou trocar A correia dele Essa correia Está meio alaciada Com a correia Um pouquinho mais Justa Essa daqui Eu não vou trocar Que ela está boa E também é difícil Achar uma correia Para esse vídeo Assim Pequenininha Ela está boa A maioria das vezes Eu pego ela quebrada Mas essa aqui Está boa Tá bom Então Eu vou fazer isso aí E já volto Já já Ah galera Eu esqueci Voltando aqui Eu ia mostrar Um negócio Para vocês E não esqueci Mostrar para vocês A trava Que tem nesse vídeo Isso aqui Deixa eu aumentar aqui É bem difícil Você colocar No encaixe No lugar Tá Cadê a outra Aqui Então Eu Na minha dificuldade No começo Eu decidi Que é melhor Eu Apertar aqui Eu amasso Essa parte Aqui Aí ele encaixa Certinho aqui Porque você vai Quebrar a cabeça Para colocar Isso aqui De volta Ele tem que encaixar Aqui Se não encaixar Direitinho Ele não dá Contato De nenhum Eu já tentei Mas é muito Trabalhoso Eu vou até Tentar depois Sem amassar Para vocês Verem Se eu conseguir Sucesso Se eu não conseguir Tem que fazer Esse processo Quero lembrar Quero lembrar Assim Que lá No canal Do Edson Eletrônica Sem fim Ele fez Manutenção Do Videocassete Toshiba O X61M Aquele Vídeo Lá Que eu Tinha feito Manutenção Ele fez Manutenção Completa Desmontou A mecânica São Vídeos Bem longos Tá É Para você Que realmente Quer aprender Quer ver Como é Que faz Tem que ter Um pouco De paciência Para assistir São vídeos Bem grandes Tá Mas é Para quem Realmente Gosta Que tem Videocassete Na V Que gosta Do aparelho Tá bom Ele tem Um JVC Lá E o X61M Da Toshiba Aquele Que eu vendi Eu vendi Para ele E ele Tá lá Arrumando Os aparelhos Beleza Ele Divide Os vídeos Em três Partes Eu vou Fazer Uma limpeza Básica Aqui Agora Na mecânica Trocar Correia Vou montar Tudo E vamos Ver se O vídeo Tá bom O que eu Fiz Aqui Foi tirar A poeira Da placa Que o vídeo Tá bem Poeirado E agora Trocar Correia E montar O aparelho Para ver Se tá Tudo ok E lubrificar Aqui A mecânica Tá bem Seca As graxas Deles Para ele Funcionar Direitinho Galera Voltando Aqui Rapidinho Eu vou Já pôs a mecânica No lugar Eu tentei Colocar do jeito Original Mas é muito Difícil Porque Porque aqui Essa parte Se não Tem Visão Esse aqui Até foi Esse lado De cá Até foi Sabe Mas aqui Como tem Essa placa Aqui Não tem Visão Aí fica Ruim Para você Encaixar Aí eu optei Fazer aquilo Que eu falei Que é amassar O encaixe E pôr Do jeito Normal Porque esse aqui Vai dar Contato E agora Tô montando Aqui Tem que colocar Esse frete De volta Esse frete Aqui Tem que colocar De volta No lugar Ela já tá Encaixada Você dá uma Apertadinha Pra ter certeza Que tá tudo No lugar Principalmente Aqui Na parte Dos contatos Aqui Tem que tá Bem ajustado Aí antes De você Parafusar Tudo Você Liga ele E faz o teste Vai ter que Deixar a frente Pendurada Né E Você faz o teste Da parede Se tá funcionando Direitinho Vou fazer isso Aqui com vocês Agora Rapidinho Fala galera Voltando aqui Com o vídeo Filco O VCP HF15 VCP HF15 Da Filco Voltando aqui Com ele Né Pra finalizar O teste De manutenção Dele Esse vídeo Vai estar À venda Tá Eu já fiz A limpeza A desmontagem Troca de correia E agora Eu vou fazer o teste De De vídeo Ele vai estar À venda Pra vocês Aí com controle Remoto E tudo Tá bom Colocar a fitinha Do Pinoc Aqui Aqui A famosa Fita Do Pinoc Pra vocês Verem Que tá Tudo Ok Com o vídeo Fiz a limpeza Da cabeça O vídeo Tá perfeito Funcionando Perfeitamente Tá Tá Aí ó Tá bom Vou pegar o controle Dele aqui Pra gente Tá acelerando O vídeo Vou colocar Uma fita EP Também Pra ver As duas Cabeças Tá ok Ó Vídeo estéreo Hi-Fi Beleza Funcionando Perfeitamente Cabeça Limpa Engraxei A mecânica Tá E troquei A correia Funcionando Perfeitamente Deixa eu pegar O controle Pra gente Acelerar O vídeo Galera Voltando Aqui Vou baixar Um pouquinho O vídeo Ele é bem Alto Viu O som Já tá Baixo E ele tá Cantando Alto Ainda Ele é Bem alto Esse vídeo Tem vídeo Que você Ele tem Que aumentar Tudo Pra De ouvir Bem Esse aqui É o controle Dele Que vai Com ele Ele serve Pra Televisão E vídeo Cossete Tá bom Galera Então vamos Estar acelerando Aqui o vídeo Olha lá Tudo no controle Aqui Acelerando Vamos dar Play Tudo no controle Apertei O slow O slow Desculpa Play Acho que Esse aqui Play Esse aqui Eu cortei O slow Vamos voltar Pra trás Voltando Pra trás Então é isso Galera O vídeo Tá perfeito Tá Você que quer Comprar um Vídeo Cassete Bom No mercado Livre Na Shopee Você pode Comprar comigo Tem garantia Três meses E eu mando Um telefone Pra contato Qualquer probleminha Que tiver Não hava reclamação No mercado Livre Tá gente Por favor Porque Porque isso Me prejudica Bastante Tá bom Tivemos um problema Com o SEMP X689 Uma pessoa Que não sabe Usar Aparelho Não quis Nem Negociar Nada E já Me prejudicou Mas tudo Bem Tá Essa parte Né O SEMP Está A venda E esse Aqui Também Tá Já Reativei O anúncio O link Tá Na descrição Do vídeo Esse Aqui Também Vai Tá Eu vou Encerrar O vídeo Assim Que eu Acabar De montar Ele Eu vou Fechar Ele Todinho Montar Tudo Certinho Você Já Viu Que Tá Funcionando É Só Vou Colocar Uma Fita EP Aqui Pra Continuar Com o Teste Rapidinho E Já Vamos Encerrar Só Pra Você Vê Que Tá Tudo Ok Aqui Gente Não Tem Por que Eu Prejudicar Ninguém Tá Eu Eu Faço Negócio Que Eu Preciso E Eu Quero Que Você Também Tem Um Aparelho Funcionando Né Se Você Compou Porque Você Quer Ter Um Aparelho Funcionar Na Aí Ó Funcionando Também Tá Bom Eu Preciso Dar Uma Limpadinha No Rolopressor Dela Tá Dar Uma Acelerada Aqui Tem Que Limpar O Rolopressor Tá É Que Eu Vou Eu Vou Tirar Vou Limpar O Rolopressor Aqui Da Fita Limpar Rolopressor E Vamos Colocar A Fita De Novo Olha Voltando Com Víde Aqui Ó Vou Pausar Aqui Que Ele Tá Ele Tá Embolando Fita Essa Bosta Aqui Pera Aí Coloquei Uma Fita Que Veio Novo De Caçagem A Fita Acho Que Tá Com Problema Eu Tava Rostando Pra Fazer O Teste De Rebobinagem Dele Com Outra Fita Boa Rebobinar Ele Aqui Pra Ver E Lá Você Está Falando Certo Galera Voltando Aqui Pra Finalizar O Vídeo Pra Mostrar O Estado Final Do Aparelo Fechado Montado E Limpo No Começo Do Vídeo Você Viu Como Ele Tava Como É Que Ele Tá Agora Eu Passo Um Óleo De Máquina Nele Pra Ficar Bem Limpadinho Bem Brilhoso Bonito Vai Com Controle Remoto Tá Finalizar Ele Aqui Pra Vocês Já Tudo Consertado Tudo Arramadinho Tá Indicar Sete Top Pra Quem Quiser Comprar Pera Que Não Cê Alguma Coisa Aqui Pelo Meu Deus Estranho Tá Funcionando Direitinho Oxente Voltando Aqui Galera Então Vamos Encerrar O Víde Aí E Esperar Vou Mandar O Víde Pro Edson Da Eletrugação Sem Fim Pra Ele Poder Fazer A Manutenção Desse Aparelho Ver Ele Consegue Arrumar Essa Parte De Repubinagem Que Tá Ruim Tá Bom Então É Se Quem Gostou Deixar Se Like Se Inscreve No Canal E Ative As Notificações Do Sininho Pra Mais Vídeos Aí Tá Bom Um Abraço A Todos Até Próximo Vídeo Tchau Tchau